Olha que imagens lindas da chegada das águas nas barragens Boi 1 e Boi 2. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Tem novos vídeos lá também. Imagem das barragens Boi 1 e Boi 2. As compotas da barragem Boi 1 e Boi 2. O canal que leva água para Paraíba e o Rio Grande do Norte. Imagem das réguas de controle do nível da água da barragem Boi 1 e Boi 2. A água já se encontra na régua 7. A água já se encontra na régua. A água já se encontra na régua. A água já se encontra na régua. Legenda Adriana Zanotto